Atenção nobres e toda a região. Dia dezessete tem Vai Malandra, a festa no Clube Cisne Branco em Nobres. Os melhores DJs reunidos em um só lugar. DJ Fabrício Series Faction, DJ Wallace, DJ Wellington, DJ Anthony e MC Renatinho. Mas chegando no baile, ela é a sensação. Um shortinho bem curtinho, mostrando sua sedução. Que pabatão, pabatão, grandão. Que pabatão, pabatão, grandão. Tocando forte as Fiorinos da Evolution Sound. Tu vai sentar, tu vai sentar devagar, tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar, tu vai sentar. Vai Malandra, a festa no Clube Cisne Branco em Nobres. Vai, solta o sacanote, vem na fuleiragemzinha. Vai, solta o sacanote, vem na fuleiragemzinha. Vai, solta o sacanote, vem na fuleiragemzinha. Segurança total no evento. Muita gente bonita. Se bumbum balança, a gente já grude. Soca, 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 empurra, empurra, empurra. Apoio, Polo Centro, Motos.com, Fortaleza Madeiras, Nobres Agro Veterinária, Lojão Popular, RN Autopeças, Evolution Sound, Oficina do Magrão e Cia 87. Como que eu tô? Tranquilão. Como que eu tô? Embrasa não. Como que eu tô? Tranquilão. Como que eu tô? Embrasa. Sete. Sete.